Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos. Olá, meu marido é muito ciumento, não me deixa ter números de homens no meu celular, mas ele tem de várias mulheres, não me deixa sair. E quando eu saio para a casa da minha mãe, quando durmo, ele aproveita para passar a noite fora. Quer dizer, ele joga com dois pesos e duas medidas, o que vale para você não vale para ele e vice-versa. Ora, você que tem que determinar as regras do jogo, você que tem que aceitar as regras do jogo. Ninguém pode jogar um jogo se os dois não aceitam as regras, concorda? Não dá para jogar um jogo se uma pessoa não aceita as regras do jogo. Mas eu não entendo como e por que as mulheres, e muitos homens também, insistem em relacionamentos onde eles não aceitam ou eles não concordam com as regras do jogo, mas mesmo assim continuam jogando. Eu não entendo isso. Imagine um time de futebol jogando com outro time de futebol, onde um time quer pegar a bola com a mão. quer colocar a bola debaixo do braço e sair correndo em direção ao gol. E o outro time disse que não, só pode jogar com os pés. Como é que vai ser esse jogo? Há justiça nisso? Há equidade num jogo desse? Não. Então a única forma de você impor as regras corretas deste jogo é você que não aceita a regra injusta, sai de campo. Você tem que sair de campo. Ah, e se você então vai jogar segurando a bola com a mão, então nós não vamos jogar esse jogo. Acabou, eu saio do campo. Quero ver você jogar sozinho. Você entendeu, aluna? Se ele acha que você não pode fazer aquilo que ele pode fazer, então você tem que sair de campo. Tira o seu time de campo. É claro que eu estou presumindo aqui que ele não está tendo problema algum com algo errado que você venha fazendo. Você simplesmente citou números de homens no seu celular. Eu suponho que são homens, colegas de trabalho, primo, pessoas que você não está tendo nenhum comportamento inapropriado. E se ele faz isso com números de mulheres e tem comportamento inapropriado, então é claro que ele está jogando um jogo por regras diferentes daquele que você está jogando. Então você tem que tirar o seu time de campo. Dizer para ele o seguinte, olha, vamos fazer o que é certo. As regras do jogo de um relacionamento saudável são estas. E você, todo mundo sabe, na verdade, né? A maioria das pessoas, eu creio, sabe quais são as regras do jogo de um relacionamento saudável. Tem que haver fidelidade, tem que haver respeito, verdade, tem que haver bons tratos, atenção, companheirismo. Todas as coisas, os bons valores e princípios. Se isto não está acontecendo no seu relacionamento, então você tem que chegar para ele e falar assim, olha, eu não quero mais um relacionamento onde só eu jogo pelas regras e você não. Chega. Se você não aceita, então eu tiro meu time de campo. Acabou. Não tem jogo. Vamos ver. Se ele quer jogar, ele tem que jogar pelas regras. E aí Se você não aceita, então eu faço um relacionamento. E aí Tchau, tchau.